Não se esquente a cabeça, não fica preocupado Se a cabeça esquentar, vai ficar mais complicado O amor é quem não presta, todo mundo já te diz Se você esquentar a cabeça, vai derreter o chifre Se você esquentar a cabeça, vai derreter o chifre A cabeça esquentou e você ficou preocupado Por isso que está saindo cheiro de chifre queimado A alegria acabou e agora ele anda sem graça A cabeça do cuidado está saindo rumasa Parece que está doente, levaram pra consultar O doutor examinou e só deu uma risada Não é zika e nem chifungunha, é uma tal de caixinha gaia Quer saber o que é isso? Levou chifre, levou gaia O remédio é beber cachaça, levou chifre, levou gaia A cabeça esquentou e você ficou preocupado Por isso que está saindo cheiro de chifre queimado A alegria acabou e agora ele anda sem graça A cabeça do cuidado está saindo fumaça Marlos Senna Você me traiu, te peguei no flagrante Está tudo acabado, a gente vai se separar Eu não perdoa, vou te deixar A gente dá uma chance pra tentar se explicar Você me traiu, te peguei no flagrante Está tudo acabado, a gente vai se separar Eu não perdoa, vou te deixar A gente dá uma chance pra tentar se explicar Eu tava bebo, eu tava bebo, eu tava bebo, bebo, bebo Eu tava beba-du, 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 tava doido Eu tava bebo, eu tava bebo, eu tava bebo, bebo, bebo Eu tava beba-du, 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 muito louco Não me convenceu, distraído Eu estou de partido e não tenho o que explicar Você já me perdeu, vai beber E agora eu estou em outro, quero que vá se danar Não me convenceu, distraído Eu estou de partido e não tenho o que explicar Você já me perdeu, vai beber E agora eu estou em outro, quero que vá se danar Eu já falei, eu tava pep, eu tava pep, pep, pep Eu tava pepado, pepado, pepado Tava doido, eu tava pep, eu tava pep, eu tava pep Pep, pep, eu tava pepado, pepado, pepado Muito louco Valeu Dalet E essa é mais uma autoria É nossa Virtual Estúdio Do meu parceiro Julio Gravaçosa Fala o nome do doitinho aí, Julio Marlos Senna Marlos Senna Eu quero deixar a lousão aqui Toda a equipe do E-Constrições É pesado Sozinho no meu quarto Veja as estrelas no céu Olhando seu retrato Lembro da nossa lua de mel Como foi bom O quanto que durou Nosso amor Como foi bom O tempo que durou Nosso amor Procura o seu contato E as lembranças que restam Como é complicado Caso terminar Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Pra cantar comigo Meu parceiro Meu parceiro mineirão Do forrozão top Lê Chega mais, parceiro Deixa comigo Marlos Senna Tamo junto Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Veja as estrelas no céu Olhando seu retrato Lembro da nossa lua de mel Como foi bom O tempo que durou O nosso amor Procura o seu contato Procura o seu contato E as lembranças que restam Como é complicado O caso terminado Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Valeu Marlos Senna Sucesso meu patrão Tamo junto Sempre Marlos Senna Nem sei se eu canto Ou se eu choro Meu maestro Valdivós Valeu, parceiro Você me usa e me abusa A sua maneira estranha de gostar Vem ter um minuto pra pensar Um segundo pra dizer Eu só sei amar, amar Amar, 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 amar você Eu só sei amar, amar Amar, 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 amar você Amar, amar você E quando a gente estamos juntos É, gosta de usar a sua presença Quando você está ausente Sinto falta do teu filho Você é tudo, tudo, tudo Tudo, tudo o que eu preciso É meu grande amor É meu paraíso É meu paraíso E pra cantar comigo O cantor e o compositor Dessa moda chonada Meu parceiro perto do forró Sustendido Quero mais, parceiro Deixa comigo Marlucena É um prazer cantar contigo Garoto Sucesso Você me usa e me abusa Que a tua maneira estranha de gostar Me dê um minuto pra pensar Um segundo pra dizer E eu só sei amar, amar Amar, 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 amar você E eu só sei amar, amar Amar, 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 amar você Amar, amar, amar você E quando a gente estamos juntos É, gosta de usar a sua presença Quando você está ausente Sinto falta do teu sorriso Você é tudo, tudo, tudo Tudo, tudo o que eu preciso É meu grande amor É meu paraíso É meu paraíso Sucesso, garoto É isso aí Porra sustenido, junto e misturado Marlucena Bora fazer barulho nessa corra, cara Meu maestro vale voz Eu andei sumido Fiquei parado Se liga aí galera Quem não é visto não é lembrado Só porque comprei o jito Fiquei doce igual chiclete Só ando acompanhado Tô cheio de mar O gato que o negócio fica bom Ele está lendo As piriguetes foi gostando E quando eu saio pra dar o rolê Aumento o som do paredão Aumento o volume Só pra chamar a atenção Pipip, pipip Alô galera Eu sou o cara do jito Pipip, pipip Alô galera Eu sou o cara do jito Pipip, pipip Alô galera Eu sou o cara do jito Pipip, motor Pipip Alô galera Eu sou o cara do jito Virtual Estúdio Do meu parceiro Juninho Sanfoneiro Fala o nome do doidinho aí Juninho Marro Senna Eu andei sumido, fiquei parado Se liga aí galera, quem não é visto não é lembrado Só porque comprei o jiu-jitsu, eu fiquei doce igual chicleta Só ando acompanhado, tô cheio de marro Guete com o negócio, fica bom, eu instalei As piriguete foi gostando E quando eu saio pra dar o rolê, aumento o som do paredão Aumento o volume só pra chamar a atenção Pipip, pipip, alô galera, eu sou o cara do jit Pipip, pipip, alô galera, eu sou o cara do jit Pipip, pipip, alô galera, eu sou o cara do jit Pipip, pipip, alô galera, eu sou o cara do jit Pipip, pipip, alô galera, eu sou o cara do jit Marro Senna Se você ama, perdoa a Isabela e perdoa Perdoa, perdoa Vamos viver numa boa Isabela em uma boa Numa boa Se você ama, perdoa a Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela em uma boa Meu parceiro adequê no Aves, é nóis parceiro Escreve seu nome no vídeo do carro Faz o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda tua Só eu e você Sem você não tem uma alegria Só vejo escuro então não vejo a luz do dia Só quero você Viva aqui sofrendo o que está abandono Fica porrecendo feito o cão sem conho E agora é você Mas você não percebe Ouvir que não vê Estar a pôr da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Reescreve seu nome no vídeo do carro Faz o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda tua Só eu e você Sem você não tem uma alegria Só vejo escuro então não vejo a luz do dia Só quero você Fica porrecendo feito o cão sem conho E agora é você Mas você não percebe Ouvir que não vê Estar a pôr da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Marmocena Mas essa mina tá metida Essa mina tá metida Orgulhosinha Que esqueceu da Ouris Mas essa mina tá metida Essa mina tá metida E a santinha ainda fala que é virgem Nós era muito feliz Llorava que me amava Ela não tinha frescura Dormia na minha casa Até pedi pros seus pais Pra gente namorar Porque eu não tinha nada Ela veio terminar E arrumou um playboy Encontrou quem te bancava Nem me encontrar na rua Nem me olhar na minha cara Não dá bola pra ninguém É no shopping É no shopping todo dia Esqueceu da Ouris Mas essa mina tá metida Essa mina tá metida E a santinha ainda fala que é virgem Mas era muito feliz Jurava que me amava Ela não tinha frescura Dormia na minha casa Até pedi pros seus pais Pra gente namorar Porque eu não tinha nada Ela veio terminar E arrumou um playboy Encontrou quem te bancava Nem me encontrar na rua Nem olhar na minha cara Não dá bola pra ninguém É no shopping todo dia E até parece que ganhou na loteria Mas essa mina tá metida Essa mina tá metida Que a santinha ainda fala que é virgem Mas essa mina tá metida Que a santinha ainda fala que é virgem Mas essa mina tá metida Que a santinha ainda fala que é virgem Música Marlos Sena Facilita aí amor proibido Música Meu Deus perdi meu lar Meu Deus perdi meu lar Eu perdi Depois eu vi Quando eu fiquei só Não posso te ver Você não me quer Não proíbe Se você não me quer Baby Se entrega por amor Me aceita Tá tão linda Doeu quando eu vi Passou a vez pra mim Proibido amor Se você entender Me facilita E ter você de volta Amor Te amei Te amei Ter você de volta Eu não Vou te esquecer Nunca mais Quando você perceber Que esse reggae Eu canto É pra você Me facilita Ei Não posso te perder Me facilita Ei Bora Ed Meu Deus perdi Meu love Eu perdi Eu perdi Depois eu vi Quando eu fiquei só Não posso te ver Você não me quer Não proíbe Se você não me quer Se entrega por amor Me aceita Se entrega Tá tão linda Doeu quando eu vi Passou a vez Pra mim Proibido amor Se você entender Me facilita E ter você De volta Amor Te amei Te amei Ter você De volta E não Vou te perder Nunca mais Quando você Perceber Que esse reggae Eu canto É pra você Me facilita Ei Não posso te perder Não posso te perder Me facilita Essa mina Ainda me mata Marlocena Marlocena Meu primo Justiano É nóis E quando ela chegou Não tem nome Não tem nome Eu não tenho chance com Maria Microfone Eu fiquei doido Pra pegar Maria Eu fiquei doido Pra pegar Maria Não sou famoso Não tem nome Eu não tenho chance com Maria Microfone Se eu fosse Roberto Ela queria Se eu fosse Juninho Sanfoneiro Ela queria Eu fiquei doido Pra pegar Maria Fora batida Fora batida Minha mana Débora Marques Ei Largo ao redor Meu maestro Valde Boas Valeu E quando ela chegou Na festa Mais carada Enlouqueceu Ou vontade Que me deu Chegou dançando E recolando Ainda mais carada Enlouqueceu Mas a vontade Que me deu Quem tentava lá Com ela lá No meio do salão Ela só requebrava Rebolava Até o João Me perguntou Se eu era artista Nem se tebalou seu nome Mas a galera gritou Eu fiquei doido Pra pegar Maria Eu fiquei doido Pra pegar Maria Não sou famoso Não tem nome Eu não tenho chance com Maria Microfone Eu fiquei doido Pra pegar Maria Eu fiquei doido Pra pegar Maria Não sou famoso Não tem nome Eu não tenho chance com Maria Microfone Se eu fosse Robério Ela queria Se eu fosse Zepp Moran Ela queria Se eu fosse Juninho Saboneiro Ela queria Eu não tenho chance com Maria Amarim Meu amigo Claudião Gravações Marlucena Valeu minha mana Devinha Sou culpado Eu tô agindo é rápido Sou culpado Um cara covarde Um cara covarde Não dei valor Pra quem me ama E quando eu perceber Já vai ser muito tarde Sou covarde E aquela E aquela mensagem linda falando de amor E ela me ajudou E ela me ajudou Eu me caminhei pra outra E a outra já mandou pra outro Ela me fez foco E eu também fui foco Eu fui foco Sou culpado Eu tô agindo é rápido Eu tô agindo é rápido Sou tanto que ela me ama E eu amando outra Tá tudo bagunçado Eu me sinto Um cara covarde Não dei valor Pra quem me ama E quando eu perceber Já vai ser muito tarde Sou covarde E aquela Mensagem linda falando de amor E ela me ajudou Eu me ajudou E eu me caminhei pra outra E aquela Mensagem linda falando de amor E ela me ajudou Eu me caminhei pra outra E a outra já mandou pra outro Ela me fez foco E eu também fui foco Eu fui foco Eu fui foco Marlos Senna Vou te levar pro meu barraco Essa noite é comigo Oh, 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 oh Fica perto do teu namorado Com você tá um perigo Oh, 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 oh Só que assim que é mais gostoso Fazer amor Proibido Oh, 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 oh Só que assim que é mais gostoso Fazer amor Proibido Oh, 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 oh Ou te leva pro meu barraco Essa noite é comigo Oh, 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 oh Fica perto do teu namorado Com você tá um perigo Oh, 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 oh Só que assim que é mais gostoso Fazer amor Proibido Oh, 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 oh Só que assim que é mais gostoso Fazer amor Proibido Oh, 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 oh Falou Valeu Se não deu Perdeu Vai na tua casa Busca o que é teu O que esperar De um barraco Numero em teu Seu namorado Agora vai virar ex E quando a bomba Estoura Eu vou simplesmente Deixar rolar Quem mandou seu namorado Descuidar E tu fazer meu coração Se apaixonar Vou te levar pro meu barraco Essa noite é comigo Oh, 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 oh Fica perto do teu namorado Com você tá um perigo Oh, 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 oh Só que assim que é mais gostoso Fazer amor Proibido Só que assim que é mais gostoso fazer amor proibido Ou te leva pro meu barraco, essa noite é comigo Fica perto do teu namorado, por você tá o perigo Só que assim que é mais gostoso fazer amor proibido Só que assim que é mais gostoso fazer amor proibido Falou, valeu, se não deu, perdeu Vai na tua casa buscar o que é teu Vou te esperar no barro número 3 Seu namorado agora vai virar ex E quando a bomba vai estourar Eu vou simplesmente deixar fora Quem mandou seu namorado descuidar E tu fazer meu coração se apaixonar Quem mandou seu namorado descuidar Quem mandou seu namorado descuidar Marlos Senna Queila, queila, onde você está? Queila, queila, eu vou te buscar Sempre falei pra mim Que eu não mais me apaixonar Não pude resistir Até surgir queila Sempre falei pra mim Que eu não mais me apaixonar Não pude resistir Não pude resistir Até surgir queila Amor, estou aqui Amor, estou aqui Louca pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Amor, estou aqui Louca pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me amar Queila, 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 onde você está? Queila, queila, eu vou te buscar Queila, queila, onde você está? Queila, queila, eu vou te buscar Sempre falei pra mim Que eu não mais me apaixonar Não pude resistir Até surgir queila Sempre falei pra mim Que eu não mais me apaixonar Não pude resistir Até surgir queila Até surgir queila Amor, estou aqui Louca pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me buscar Amor, estou aqui Louca pra te amar Sofrendo por ti Vem logo me amar Queila, queila, onde você está? Queila, queila, eu vou te buscar Queila, queila, onde você está? Queila, queila, eu vou te buscar Valeu, dali Valeu, dali Valeu, dali E oh, o mundo tá perdido O que falar no epocalipse Estás cumprindo E oh, o mundo tá perdido O que está acontecendo é o fim do tempo E o pior está vindo Os filhos matando os pais pra ficar com a herança Os pais matando os filhos pra não pagar pensão O que tá acontecendo não tem mais esperança A humanidade sofrendo por causa da depressão Vamos ao sinal da besta, não vamos perceber Vamos implantar o tal do chique e enganar a nação Quando tocar a trompeta e o céu escurecer Nossa última pedido, peça a Deus o perdão Vai ser muitos chamados e poucos escolhidos Mas pra não correr risco e preparar irmão Já tá chegando ao fim, mas antes de morrer O mais importante é ganhar a salvação Iê, 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 iô, o mundo tá perdido O que falar no epocalipse está se cumprindo Iê, iô, iô, o mundo tá perdido O que está acontecendo é o fim dos tempos e o pior está vindo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah O que fala no epocalipse estás cumprindo E oh, o mundo tá perdido O que está acontecendo é o fim do tempo e o pior está vindo Os filhos matam os pais pra ficar com a herança Os pais matando os filhos pra não pagar a pensão O que tá acontecendo não tem mais esperança A humanidade sofrendo por causa da depressão Vamos ao sinal da besta, não vamos perceber Vamos implantar o tal do chip e enganar a nação Quando tocar a trombeta e o céu escurecer Faça o último pedido, peça a Deus o perdão Vai ser muitos chamados e poucos escolhidos Mas pra não correr risco e preparar, irmão Já tá chegando ao fim, mas antes de morrer O mais importante é ganhar a salvação E oh, o mundo tá perdido O que fala no epocalipse estás cumprindo E oh, o mundo tá perdido O que está acontecendo é o fim do tempo e o pior está vindo O que está acontecendo é o fim do tempo e o pior está vindo Marlos Sena Uh, baby, você Por toda minha vida só você que amei Por toda minha vida só você que amei Por toda minha vida só você que amei Toda minha vida só você que amei Eu não vou mais te deixar Eu pra sempre vou te amar Se você me abandonar E vou embora Eu vou te buscar Eu não vou mais te deixar Eu pra sempre vou te amar Se você me abandonar E vou embora Eu vou te buscar Você precisa de mim Eu preciso de você É só ao teu lado que eu quero viver É só ao teu lado que eu quero viver É só ao teu lado que eu quero viver Uh, baby, voltei Tô toda minha vida, só você que amei 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 Eu não vou mais te deixar, eu pra sempre vou te amar Se você me abandonar e for embora Eu vou te buscar Eu não vou mais te deixar, eu pra sempre vou te amar Se você me abandonar e for embora Eu vou te buscar Você precisa de mim Eu preciso de você É só ao teu lado que eu quero viver É só ao teu lado que eu quero viver É só ao teu lado que eu quero viver É só ao teu lado que eu quero viver Uh, baby, voltei Por toda minha vida, só você que amei 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 Marro, cena Marro, cena Se ela voltar Eu vou beber O terceiro que perdeu Ana Larissa Arrependido Eu bebo um copo Iik Fico pensando até dói minha cabeça Bebo campar e bebo voto e cerveja Tentei esquecer mas essa angústia não passa E eu vou bebendo todo tipo de cachaça Ana se foi porque perdi é demais Tudo pior eu tô bebendo muito mais Tô esperando ver um dia ela chegar Se ela voltar eu vou beber sua guaraná Ana se foi porque perdi é demais Tudo pior eu tô bebendo muito mais Tô esperando ver um dia ela chegar Se ela voltar eu vou beber sua guaraná Eu bebo uma porque Ana me deixou Eu bebo duas porque Ana não voltou Bebo bem lindo pra não ver o tempo passar E seco lindo só pra acabar de lascar Ana se foi porque perdi é demais Tudo pior eu tô bebendo muito mais Tô esperando ver um dia ela chegar Se ela voltar eu vou beber sua guaraná Ana se foi porque perdi é demais Tudo pior eu tô bebendo muito mais Tô esperando ver um dia ela chegar Se ela voltar eu vou beber sua guaraná Marlos Sena Vou contar uma história de começo, meio e fim Vou falar de um sanfoneiro que já tocou por aqui Me emociona ao cantar Da história um pouco contar Vou falar de ano fim Alô Raimundo, empilhão arcado Irmão do ano fim, um abraço E essa eu, Marlos Sena fez Baseado em fatos reais Aê Raimundo Vou contar uma história de começo, meio e fim Vou falar de um sanfoneiro que já tocou por aqui Me emociona ao cantar Da história um pouco contar Vou falar de ano fim Meus irmãozinho do forró Rogerinho e Viello Romário e Rodrigo do acordeão, é nóis Nasceu no brejo da serra Pra velhinho ele cresceu Com seu tom de sanfoneiro Desde cedo ele aprendeu Resolver sair dali Buscou o sucesso a subir Focou o Tinho Piauí Do Nordeste pra São Paulo Muito tempo ele passou Anúvio, Triu, Piauí Muitas festas ele tocou Começo eu contei assim Comei um pouco contei E agora triste é o fim Minha família cena moral Em redenção vai De São Paulo pro Nordeste Saiu pra fazer dez show Todos fãs te esperando E até hoje não chegou No dia 11 do nove do ano Tô de 13 e a sua cena acabou Ao chegar da Bahia Seu destino ali marcou Na BR-020 E ali o carro capotou Acabando a sua vida E dando a triste notícia Que ano que se acabou Oh, destino traiçoeiro Saudades do zamponeiro Oh, destino traiçoeiro Saudades do zamponeiro Meu parceiro de Amaribax Rola uma lucena aí na FM cidade É nóis, parceiro Vou contar uma história De começo, meio e fim Vou falar de um zamponeiro Que já cantou por aqui Me emociona ao cantar Da história um pouco contar Vou falar de ano fim Nasceu no prédio da serra Pra velhinha ele cresceu Com seu tom de zamponeiro Desde cedo ele aprendeu Resolveu sair dali Buscou sucesso a subir Tocou o trio Piauí Do Nordeste pra São Paulo Muito tempo ele passou Anuque, o trio Piauí Muitas festas ele tocou Comece eu contei assim Comecei um pouco, contei E agora a triste é o fim De São Paulo pro Nordeste E saiu pra fazer dez shows Todos fãs te esperando E até hoje não chegou No dia 11 do 9 do ano 2013 a sua cena acabou Ao chegar na Bahia Seu destino ali marcou Na BR-025 E ali o carro capotou Acabando a sua vida E dando a triste notícia Que a notícia acabou Oh, destino traiçoeiro Saudade do zamponeiro Oh, destino traiçoeiro Saudade do zamponeiro Meu amigo Cláudio Ravaçãs Meu brother Gelso de Souza Em São Paulo Tamo junto Ela tem cara de santinha Mas no fundo é piriguete Só não mete, mete Só não mete, mete Suas amigas de balada Sua irmã e a primivete Só não mete, mete Só não mete, mete Ela gosta de baile e funk Mas não perde o show do pepe Só não mete, mete Só não mete, mete E aquele namorado Que elas são da internet É só não mete, mete Só não mete, mete Se o bicho tá cabeludo Ela rapa com a gilete Só não mete, mete Só não mete, mete Se o bicho tá cabeludo Ela rapa com a gilete Só não mete, mete Só não mete, mete E veste maluquete, veste maluquete O vestido e o curte assume que é periguete Veste maluquete, veste maluquete O vestido e o curte fala que é periguete Mexe maluquete, mexe maluquete O vestido e o curte assume que é periguete Veste maluquete, veste maluquete O vestido e o curte fala que é periguete Ela tem cara de santinha, mas no fundo é piriguete Só não mete mete, só não mete mete Suas amigas de balada, sua irmã e a primivete Só não mete mete, só não mete mete Ela gosta de baile e funk, mas não perde o jogo pepe Só não mete mete, só não mete mete E aquele namorado que ela saiu na internet É só não mete mete, só não mete mete Sua vista cabeludo é lá, poupa gilete Só não mete mete, só não mete mete E veste maluguete, veste maluguete O veste de um curte assume que é piriguete Veste maluguete, e veste maluguete O veste de um curte fala que é piriguete Mexe maluguete, mexe maluguete O veste de um curte assume que é piriguete Veste maluguete, veste maluguete O veste de um curte fala que é piriguete Veste maluguete, veste maluguete Veste maluguete, veste maluguete Música 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 Legenda por Sônia Ruberti